Nós queremos aceitar seu acordo com uma pequena mudança. Eu não vou diminuir o valor. Não se preocupe. Em vez de 10 milhões de dólares, vamos te dar 100 milhões. Porque ainda custaria menos pra gente do que se nós continuássemos e você conseguisse isso. Eu não sei o que é isso. Sabe, sim. É a cola que permite a YZ empilhar mais microchips que você. E você tá um ano atrás dela. E quando você me viu, usou a oportunidade para me fazer introduzir evidência para que você pudesse virar ela contra mim e produzir um processo. colocar suas mãos na cola durante a exibição de provas. Você não pode provar isso. Eu posso. Quando eu perguntar ao seu analista por que você o contratou. Ele vai dizer que a Janus precisava de tecnologia e estava disposta a fazer tudo para conseguir. Você não sabe se ele vai me entregar. Ali contra a Liston. Eu vou fazer ele te entregar. Então é isso que vai acontecer. Você vai desistir do processo, admitir o erro publicamente e vai nos pagar por isso. O juiz vai bater o martelo em 30 segundos. Quando acontecer, vai ser parte de nós.